Você pode ver você? Sim Você pode ver você, Lily? Sim Ok Onde que a gente está indo? Montreland Montremblain 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 Onde que a gente está indo? Onde que a gente está indo? Montremblain Tem um lugar que tem uns elásticos assim Que prende na sua cintura No seu corpinho E aí você fica pulando assim Igual um estilingue O que que você quer fazer em Montremblain, Chris? Eu acho que tem go kart Pra descer a montanha Dá pra andar de teleférico Dá pra fazer caminha teleférico Teleférico É o... As gôndolas Igual quando a gente faz esqui, sabe? Pra subir a montanha Eu não consigo lembrar como tá o nome em inglês Ou lift Ou andar super alto Sim Ok Pra subir a montanha Igual quando você faz esqui, meu amor Ah, dá pra gente fazer caminhada No parque Na montanha Ok Vamos começar com o gol kart Gol kart é o que a gente está falando a semana inteira Que quer fazer, né? Talvez a gente vai ter que papar quando chegar lá Porque a mamãe já está ficando com fome já E ainda falta mais uma hora pra chegar lá Não é que a mamãe já está ficando com fome Não é que a mamãe já está ficando com fome É que a mamãe já está ficando com fome O dragon está fazendo exercício? Sim É um dragon É um dragon de garoto? Sim Quem que te deu essa dragon de garoto? Eu não sei A vovó Ivani Por quê? Lembra quando ela veio visitar a gente da última vez? Ela trouxe uma dragon de garoto para você O dragon é que fazia caca O dragon está fazendo caca? O spider man está fazendo pipi caca Oh meu Deus, não um monte de toalete pessoal É um spider web É um spider web, pipi caca Oh meu Deus, o que aconteceu? Lili, o que aconteceu? Oh meu Deus Ai meu Deus do céu Você consegue arrumar, Cris? Ai não Não? Deixa eu ver se eu consigo arrumar Pera aí Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto